Olá, galerinha do canal Prender a Pensar, tudo bem com vocês? É um prazer ter você aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 5 vogais. Eu sou a professora Mayara, hoje nós estaremos abordando a nossa última aula sobre a letrinha A. A gente vai finalizar a sequência de atividades com a letra A, a vogal A. Bom, como vocês já sabem, nós temos uma rotina diária, vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo pra vocês fazerem com as crianças todos os dias, leitura das vogais, leitura do alfabeto, pedir pra criança contar os números de 1 até 20 nesse começo. E você vai pedir à criança, antes de começar a atividade, pra escrever no caderninho dela de estudo o nome dela, tá? Criar o nome dela, se ela já consegue fazer completo, melhor ainda, se não o primeiro nome. Criar esse hábito, tá? Então, gente, pra finalizar a letrinha A, pra quem tá vendo aqui, pela primeira vez, eu realizei as atividades baseadas no meu material de alfabetização. Você pode estar adquirindo aqui no site, aqui, no link da descrição do vídeo, por apenas R$19,99, o módulo 1 vogais. Porque nesse módulo 1, eu trabalho as vogais de A a U, encontro de vogais, e trabalho também a caligrafia das vogais, tá? O treino das vogais cursivas. Bom, as aulas que eu tô ministrando aqui pra vocês, elas são direcionadas, vocês vão usar o material, gente, é como um suporte. Mas o que é valioso são as dicas, o que tem de muito importante é o direcionamento, é isso que é o mais valioso que eu tô dando aqui pra vocês. O como fazer, a prática. Então, se você assistiu as aulas do alfabeto sensorial, que estão aqui no canal, se você está acompanhando essas aulas de vogais, você vai conseguir alfabetizar a sua criança. Por quê? Terminando vogais, eu vou passar pra atividades do alfabeto, tá? E terminando as atividades do alfabeto, eu vou passar pra sílabas simples, e assim por diante. Depois, sílabas complexas. Só pra avisar pra vocês, tem gente aqui que já comprou o material, fiquei muito feliz por isso. Está utilizando o material pra acompanhar as aulas, as mamães em casa. E logo, logo sai o módulo 4, sílabas complexas também. Mas ainda vai demorar um pouquinho, porque esse eu tô... Eu tô... estou me dedicando mais pra ficar o material bem contextualizado mesmo. E na medida que a gente vai estudando, a gente também vai melhorando os materiais, né? Eu já tô fazendo essas aulinhas aqui, eu tô vendo que algumas coisas eu posso acrescentar no material. Então, vamos começar a nossa aula. Sim, vamos finalizar a letrinha A. Você vai fazer a leitura daquele texto das vogais. Esse texto que tem essa imagem aqui. Lembra? A letra A aparece no avião, na aranha, no astronauta, no apito, na abelha, né? Você vai fazer a leitura daquele textinho que você já sabe qual que é, se você já tá acompanhando o canal. Depois de fazer a leitura desse texto, gente, você vai pedir à criança pra circular as palavras que começam com o A novamente. Ela já tá familiarizada com o texto. Lembra que eu falei pra vocês que a gente não precisa trabalhar milhões de textos pra criança aprender? O que importa é você trabalhar com objetivos, com clareza, sabendo onde você quer chegar com esse texto. Você pode usar o mesmo, tá? Eu tô usando um textinho, a gente tá trabalhando o mesmo textinho, cinco aulas, tá? Então, vamos dar continuidade. Depois que a criança circulou as palavras que começam no A dentro do texto, você fez a leitura. O que que nós vamos começar? Completando com a vogal A. Mas em quais palavras que você colocou, professora? Eu coloquei exatamente as palavras que estão no texto. Então, você vai deixar a criança olhar no texto e pensar onde que tá a vogal A pra ela ver. Olha, tá faltando letras nessas palavras, criança. Se você é professora também, ou se você é mãe, você pode fazer essa atividade. Que letra será que tá faltando? Vamos consultar o texto e aí deixa a criança observar. Ah, ela vai perceber que só tá faltando a vogal A em todas. Se ela olhar bem, ela vai perceber sozinha. Se ela tiver dificuldade, você pode trazer a mediação. Olha, mas essa palavra aqui no começo parece com essa, mas parece com essa também. Será que é que tá repetido aqui? Aí ela vai perceber que é a letrinha A. E aí você pede pra criança completar as palavras com A e escrever a palavra na frente. Ó, astronauta. Depois, escrever na frente. Apito. Ela completa e escreve. Avião. Depois, abelha. E depois, anjinho. Aranha. E por último. Azulão. Terminou de completar e escrever? Terminou. Essa atividade aqui é de fixação. Vogal inicial, vogal final. A escrita, trabalhando a escrita. Pra criança ter essa independência, pra copiar sozinha. Vamos criar frases, então, com essas palavras? Mas essas palavras, gente, não são palavras qualquer. São palavras que você tá trabalhando com ela desde o início. Desde o começo. Por isso que é importante fazer um trabalho contextualizado. Porque aí vai ficando tudo mais fácil. Essas palavras vão entrando na mente da criança. E relaciona com uma atividade ali. E faz uma pesquisa ali. E identifica letra inicial. E letra final. E separa em sílabas. E bate palminhas pra saber quantas sílabas tem. E aí você lê de novo o texto. A criança circula a palavra de novo. Olha o tanto de vezes que a criança trabalhou com essas palavras. E entrou em contato com elas. Então, estão percebendo a importância de fazer essa fixação com o mesmo textinho? Então, vamos. Aí, você vai mediar que frase que a gente pode criar com o avião. E aí você explica. Frase. É quando a gente tem um conjunto de palavras que tem algum sentido. Então, se você escrever assim. Avião, carro, avião. Tem sentido? Avião, menino, avião. Tem sentido? Homem, avião, caiu. Tem sentido? Ficou estranho, não ficou? Ah, mas pra gente fazer frase tem que ter sentido. A pessoa tem que falar algo. E você tem que entender o sentido do que a pessoa está te falando. Então, o avião caiu hoje na pista. O que aconteceu com o avião? O avião está voando no alto do céu. E aí, lembra que nós já tivemos uma outra atividade de criar frases? Que eu falei assim pra vocês que a gente criou frases com as palavras abelha, arara. Lembra? Árvore. E eu falei assim, gente, hoje é o começo. Vamos fazer frases simples. Bem pequenininha, com três palavras, quatro palavras. Aqui, você já está na última aula da letra A. Agora é a hora de ampliar. Propor uma frase mais complexa. Com seis, sete palavras. O avião dá... Vamos supor. E aí você já explora com a criança que existem várias diferenciações quando a gente fala de aviões. O avião de tal modelo. E aí você vai ampliando. Não está vindo aqui na minha mente agora o nome? Como se fosse assim pra falar. O avião da Gol, da companhia Gol, é grande e bonito. Estou dando um exemplo. Aí está. A abelha. A abelha é um animal que produz mel e gosta de sugar o néctar das flores. E aí você faz uma frase pra duas linhas, por exemplo. Pra você ampliar. Tá bom? Então, tá bom. E aí quando você for trabalhar a frase, gente, não se esqueça de fazer o seguinte. Trabalhar a questão da letra maiúscula no início. A pontuação. Vamos aí, se você quiser já aproveitar, fazer uma frase assim, ó. Você já viu uma aranha venenosa de perto? É uma pergunta. E você já trabalha a questão. Pra fazer essa frase, é uma pergunta. A gente usa, é um ponto de interrogação. E aí você já vai trabalhando. Olha o quanto de coisa que você trabalha. Em uma única frase. Significado, vocabulário, pontuação, letra maiúscula no início. Tá bom? Então é isso. Próxima atividade. Com quais palavras que vocês vão ordenar as sílabas com as crianças? Não são palavras soltas. São as mesmas palavras do textinho. Tá? As mesmas que você usou ali pra circular. As mesmas que criaram frases. Agora a criança vai ordenar. Ah, agora vamos ver se você consegue. Será? Ah, que palavra cresce? Será que raanha é uma palavra? Será que nharaya é uma palavra? Ou é aranha? E aí a primeira você ajuda. As outras você deixa a criança fazer sozinha. Tá? Terminou de ordenar as sílabas. As palavras que estavam no texto. Vamos trabalhar uma atividade aqui que também ajuda muito no vocabulário. Ajuda muito pra criar as frases. Ó. Continue as frases. E aí como você faz essa atividade aqui de repetição da mesma palavrinha? Ajuda até na leitura. A abelha é um animal pequeno. Um exemplo. Depois. A segunda frase. A abelha produz mel. A terceira frase. A abelha vive na colmeia. Em colmeias. Você criou três frases. Ah, agora vamos ler as frases que a gente criou? Aí lê. A criança, quando ela leu a primeira, a segunda, chega na terceira, ela já sabe que aqui tá escrita a abelha. Você tá trabalhando aqui essa repetição visual da palavra. Então, isso também facilita na leitura. E aí, essas três palavras aqui. Abelha, avião, aranha. Eu escolhi essas três. Pra você fazer esse tipo de ampliação de frase. E além disso, você pode estar fazendo assim. Frase afirmativa, interrogativa e exclamativa. A abelha é um animal pequeno. Ponto final. A abelha é venenosa? É uma pergunta. A abelha é linda demais. Você tá fazendo o quê? Um elogio. Você pode usar um ponto de exclamação também. E aí, gente, depois que você terminou essa parte, como que a gente vai finalizar a nossa aulinha? A gente vai finalizar com a ficha de leitura da letrinha A. E com qual musiquinha? Com a musiquinha que a gente trabalhou lá atrás. Com a musiquinha da dona aranha. Só que lá a musiquinha tava menor. Porque é o início, né? Das atividades aqui. E eu coloquei a musiquinha inteira. E por que será que eu coloquei essa letra aqui? Essa letra de imprensa aqui. Que ela é menor. Não é caixa alta. Por que, gente? A criança também tem que conhecer essas letras. Ela não pode ficar presa na leitura só da caixa alta. Você também tem que trabalhar essa letra menor. Essa minúscula. Porque ela vai entrar em contato com essa letra. Na vida dela. Em livros. Em sites. Em matérias aí de sites que as pessoas digitam aí. Vários lugares ela vai entrar em contato. Então ela precisa aprender também. Então você vai parar. Cantar a musiquinha com a criança. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua a subir. Aí tem outra parte. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe. Nunca está contente. Aí você cantou a música com a criança. Dançou, se movimentou. Você vai pedir para a criança contar quantas patas tem essa aranha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, que legal. Aí olha o que você pode fazer com essa atividade. Eu vi um exemplo dessa atividade. Eu achei tão legal. Recorta essa aranha aqui. Ou outra que você achar na internet com as patinhas. E aí você pode estar fazendo para finalizar e ficar bem legal. Você cola em cada patinha uma palavra que começa com A. Pode ser uma dessas palavras aqui da ficha. E aí você cola. Deixa a criança pintar a aranha primeiro. Aí depois deixa ela colar essas palavras. E cola num lugar lá no quartinho dela. Para ela entrar em contato com essas palavrinhas. E ela lembrar que é palavrinhas que começam... Que são palavrinhas que começam com a letra A de aranha. E deixa aquela aranha ali, coladinha ali, perto da cama da criança. Visível para ela ver todos os dias. Tá? Então cantou a música. Fez isso. Recortou as palavras com A. Colou nas patinhas. Pintou. Vamos terminar com a ficha de leitura? Então vamos fazer a leitura. E nesse momento que a criança ainda não sabe ler. É muito importante você fazer a leitura. E pedir para a criança repetir. E ela seguindo com o dedinho. E você também. Para ela ver o sentido que começa da esquerda para a direita. E para ela ver onde que você está lendo. Porque se você fica lá lendo e a criança lá... Não adianta, gente. Ela não sabe que palavra que você está pronunciando. Tem que ir mostrando. Então esse momento é o momento que tem que ter mais tempo. De sentar. De concentrar. Aí vamos lá. E aí você vai perguntar assim. Olha, você já viu que quando a gente fala anel... Tem o som do U no final? Mas sabe por que que essa letra está aqui? Você já pode ir despertando, gente. O trabalho de sons com as letras. Por quê? Porque as sílabas complexas você não precisa esperar para atrapalhar elas. Aqui nessa leitura aqui você já pode ir mostrando. A anel terminou com o U. Mas sabe que o L tem o som de U também? Tem. E aí depois eu vou dar uma dica para vocês. Nas próximas aulinhas. De vocês mostrarem. Quando for a hora certa. Eu vou mostrar. Nas aulas do alfabeto. Que algumas letras do alfabeto são letrinhas mágicas. Elas possuem mais de um som. Que é o caso da letra L. Que é o caso da letra S com som de Z. Que você tem que mostrar a letra Q. Que quando é pronunciada com U e quando não é. Então tem várias, né? E a gente tem que ir mostrando. O G que tem o som de G. Que tem o som de J. Né? E aí você pega aqui. Olha. Amei, chá. Olha o som do X. Amei, chá. Aproveita. Esse momento de leitura. E mostra o som de algumas letrinhas específicas. Para a criança se percebendo. Porque quando você trabalhar a vogal E. Vai ter a fichinha de leitura também. Aí você vai fazer a mesma coisa. Quando você chegar lá na vogal U. Olha o tanto de palavras que você já trabalhou. Olha o banco de palavras que você já explorou. E você já mostrou o som de outras. Sílabas complexas. Tá? A criança aprende. Não pense vocês. Que a gente tem que deixar para ensinar depois. Não. Se ela entrou em contato com essa palavra aqui agora. Já mostra o som. Já mostra que tem outro som. Já faz essa. Ó. A mora. O que aconteceu com a sua língua? Quando a gente falou a mora tremeu. Sabe qual letra que faz a sua língua tremer? A letra R de rato. Olha que interessante. E aí você vai mostrando. Ó. Outra palavra que termina com L com som de U. Outra palavra que faz o R tremer. Ar-ma-ri-ou. Agora. Rá. Olha o tanto de palavras que você pode explorar. Outro L no final. Explorar esse conceito. Que as letrinhas podem ter dois sons ou mais. Tá bom? Gente. Então finalizamos a letrinha A hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez um trabalho bem contextualizadinho. É. E eu. Quem não acompanhou as outras aulas. Eu sugiro que você acompanhe. Porque é uma sequência. É uma sequência de atividades. Que eu tô. Uma sequência. De planejamento. Pra trabalhar a letrinha A. Contextualizado. Trabalhando texto. Trabalhando musiquinha da dona aranha. Então veja todas. Acompanhe todas as aulas. Da primeira até a aula 5. Pra você ver que vai ter resultado com a criança. Você vai perceber que a criança vai avançar. E nessa aula teve leitura. Teve escrita. Teve construção de frase. Teve identificação de palavras dentro do texto. Letra final. Letra inicial. Teve pesquisa de imagens. Pesquisa de palavras. Deixa eu lembrar o que é mais. Ficha de leitura. Que nós tivemos hoje. Completando com a vogal A. Completando. Ampliando as frases. Ordenando palavras. Eu não estou me recordando de tudo agora. Mas escrita de palavras. Escrita de figuras. Imagens que tem a letra A. Analisando contagem de letras. De todas as palavras. Fazendo essa contagem. Palavras. Se eu não estou enganada foram palavras que iniciam com A, terminam com A e tem a letra A no meio. Então foi feito um trabalho muito contextualizado. E isso nós vamos fazer também com a letra A. Mas eu vou dar outras dicas. Ah! E lembrando que com a letra A eu também dei dicas de brincadeiras também. Né? Tá? Então é um trabalho ao mesmo tempo que contextualizado, trabalhando a leitura e a escrita. Também com brincadeiras, tá? Que a criança também aprende através do lúdico. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando. Estou tendo um retorno muito bom de muitas pessoas que não estavam acompanhando e que começaram. E que estão fazendo com as crianças. Algumas que já compraram material. Estou muito feliz por isso. Meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro. Meu objetivo aqui é atingir o maior número de pessoas, de mães, de professoras que precisam de ajuda na alfabetização. Para fazer o planejamento das suas atividades. Para acompanhar as crianças em casa. Para avançar. Para fazer realmente que aconteça uma alfabetização de verdade. De sucesso. Tá? Então até a nossa próxima aulinha. Eu estarei em viagem na próxima semana, pessoal. Mas eu vou tentar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer semana que vem as postagens da aula sobre a vogal E. Mas se eu não conseguir na outra semana retornarei com vocês, tá? Não deixem de acompanhar. Tá bom? Um excelente dia para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.